Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando sobre criança e educação Com Heloísa Pires Heloísa, existem diferenças na educação das crianças Francesas, americanas, brasileiras Porque a gente fala em educação Mas cada povo tem uma educação, não é? É verdade Eu gosto demais quando na Europa Nós verificamos que crianças europeias Crianças francesas principalmente Têm uma educação diferente das nossas Nos museus elas seguem a professora Sentam quietinho Há uma organização mental maior E entre vários livros Tem os livros Crianças Francesas Não Fazem Manha Crianças Francesas No Dia a Dia Que explicam o porquê disso tudo É que realmente existe uma educação Que se desenvolveu através dos séculos E nós infelizmente não copiamos o que os Estados Unidos tem de bom Eles tem organização, eles tem leis rígidas que são cumpridas Nós copiamos a parte que se expressa numa deseducação Numa liberdade racional Não deixar a criança fazer tudo o que quiser Que trouxe os resultados difíceis que vemos hoje Qual algum dos livros que se permite compreender Assim, o sentido de educadores dos países citados, por exemplo Há educadores que têm algo mais avançado Nós podemos imitá-los, estudá-los? Eu acho que todo pai, toda mãe devia começar livros Ler livros de educadores Porque na realidade a verdadeira educação vem dos séculos Estava construída nas galhas que ensinavam Desenvolver fenômenos paranormais Ensinavam a respeitar o próximo Kardec faz um trabalho lindo Druidismo e Espiritismo A educação é a mesma Acreditavam na reencarnação Mas grandes educadores se fizeram presente na Terra Mais perto de nós Aqueles que estudam a educação Ou que são educadores Winnicott, Piaget, mesmo Freud, Jung E que aconselham o quê? Impor limites, disciplinar Respeitar a criança Mas estimular mostrando o que é certo Não estimular demais no sentido de estressar Não ficar criando uma criança para ter sucesso só no horizontal Não é uma maratona educacional que o nosso filho, o nosso neto tem que ser o primeiro em tudo E não o é no domínio das emoções Você falou que as crianças francesas não fazem manha? Crianças francesas não fazem manha As mães francesas O grande número de mães francesas Quem narra é uma americana Que vive ainda lá em Paris E ficou encantada Porque ela notou a diferença entre a educação do país dela e a educação de crianças francesas Quando a criança faz manha Os pais ignoram E depois deixa ela fazer manha dois, três minutos E depois calma ou se dirige nela Como não dando atenção Não houve nada Nada aconteceu A criança perde o jeito e vê que não ganha algo fazendo manha Como os pais franceses agem para educar seus filhos no sentido de alimentação racional? Porque a gente observa que a criança com aquela história de McDonald's e mais a propaganda Então não quer comer a comidinha natural que pode fazer bem à saúde Como acha? Nós também tínhamos uma alimentação racional Arroz, feijão, bife, salada, verdura Era uma beleza Mas de repente houve uma introdução de comidas gordurosas Tem sanduíche que não dá nem para morder Tem que cortar com garfo e faca Lá na França, a maioria dos pais Eles apresentam desde cedo legumes, verdura Mas dando exemplo Se o pai não come e fala para a criança que é bom Ela não vai gostar Sem dúvida Na hora da fome primeiro vem a salada Que pode vir com um pãozinho O pão não é o grande vilão Tem só de 50 a 100 calorias Equivale a uma maçã Então eles aproveitam o momento em que a fome é grande Para ensinar como é gostoso E é uma delícia Tomate bem temperadinho Alface Todos os alimentos Em seguida vem os outros alimentos Não forçam Mas também se a criança não quiser comer Eles deixam até que a fome venha Porque as mães Em geral Sobretudo agora Não quer uma coisa Querem dar outra E permite bolacha E dão chocolate Não Tem que ensinar uma alimentação racional Que provocou a escrita de outro livro Mulheres francesas não engordam Crianças francesas não são obesas É uma questão E pouco refrigerante Refrigerante é só num dia de festa Caso contrário Nem suco É água E o suco fica para o lanche E em relação Como as mulheres grávidas O que elas aconselham os franceses Em relação à amamentação Eles acham que a amamentação Tem que ser um momento de prazer E que se a mulher está se sacrificando demais É melhor completar ou dar um leite Que tenha o mesmo valor Ou que venha de uma outra mãe Do que ficar naquele sofrimento atroz Que é difícil mesmo até de ver Eu tinha uma amiga coitadinha Ela alimentava o filho gemendo Aquilo não fazia bem Nem para ela Nem para a criança Tudo eles acham que tem que ser Um momento de alegria racional Dentro de um panorama harmônico Sem exageros E dentro de acordo com a ciência atual Bom, agora nós vamos entrar Num assunto de comparação Como se encara a hora do parto Porque nós estamos aqui No conflito do parto Primeiro todos os partos eram cesárias Agora não se pode mais fazer cesária Primeiro todos os partos O melhor era ir para a maternidade Agora o parto melhor é ir em casa Sem ir para o hospital Em que ficamos? Houve um aumento de população muito grande E na realidade também no Brasil Não se procura resolver as coisas De uma forma melhor para todos Procura-se resolver as coisas De uma forma mais barata A inclusão das crianças feitas nas escolas Sem preparação alguma Depósito de criança A extinção das casas Que apoiavam os necessitados mentais Houve uma mudança no sentido de facilitar Daqui a pouco já se solta preso Dia de festa, dia de pai, dia da mãe O que não acontece na maioria dos países Sempre visando um problema econômico A hora do parto tem que ser respeitada As diferenças individuais A escritora diz Eles têm parteiras Eles têm também partos naturais em casas Mas não é uma hora em que se deixa uma mãe Sofrendo 18 a 25 horas Porque sofre a mãe e o bebê Sim, consequências graves Consequências graves Tem que ser uma hora em que sabemos que a ciência nos apoia E que não há mal algum em ir ao hospital E fazer uma cesariana se necessário E não fazer se não é preciso Aqui no Brasil tem senhoras que têm até tido crianças dentro de criaturas de polícia Sem dúvida Tem outras que morrem na porta de hospital devido a dificuldade de atendimento Em vez de aumentarmos os números de hospitais Convencionamos que todo mundo deve ter o filho em casa O que nem sempre é possível Pela necessidade de higiene De atendimento de oxigênio A criança de atendimento especial à mãe E grandes problemas estão surgindo O doutor Ivan Ferrareto Quando eu trabalhei na CD Há muitos anos atrás Ele já dizia O grande problema das paralisias cerebrais É a falta de um médico pediatra na sala do parto É importante E de máquinas especializadas para utilizar de oxigênio Todos os recursos do século XX e XXI Que agora querem que esqueça É absurdo É um absurdo E uma mulher, ela conta com prazer Ai, demorou 25 horas É terrível Nós temos um médico amigo E estava exatamente isto A mãe da moça que teve o bebê em casa Muitas horas E foi aquela luta E aquela coisa E o bebê nasceu natural Pois é Ela não foi para o hospital Na hora do parto Mas daqui um ou dois anos Ela está tão mala A bexiga caiu Vai ter que fazer operina Ela vai voltar para o hospital e operar É, usar razão Olha que homem consciente e inteligente Ele falou Pois é A alegria não teve quando foi neném Mas ela vai voltar logo, logo E tivemos tantos séculos de sofrimento Até chegarmos aqui No século XX e XXI Não é coisa Agora querem que volte a idade média Idade média Tem que ser em casa E vai sofrer a dor do parto Porque isso faz bem E aquela maratona Quem doeu mais, quem sofreu Olha, eu sofri 18 Eu sofri 26 Como a maioria dos pais franceses recebem o bebê? Nossa, eles recebem Primeiro apresentando Eles, aliás É um conselho do educador do Inicote Pegar o bebê Lembrar, gozado Eles não acreditam em reencarnação Mas eles agem como se acreditassem Eles agem Os americanos também dizem O bebê não é uma folha em branco Ele se desenvolveu no útero da mãe Ele ouviu barulho Ele ouviu conversa E nós falamos Ele vem dos séculos E eles lidam com o bebê Como o indivíduo que tem saber Então apresentam a casa Apresentam os familiares Quando existe uma desarmonia Eles falam com o bebê Pedindo que entenda Se o pai, por exemplo Surta no minuto O que eles sabem que não pode fazer Eles explicam para o bebê Que o pai está doente Que o pai está nervoso Eles tratam Como diriam os espíritas O bebê como um espírito E é o que faz Com que o bebê se desenvolva mais Do que aqueles tratados Como um indivíduo Que não sabe nada Nós devemos ensinar mesmo O bebê a ler? Parece um absurdo, né? Mas tem o doutor Glyndoman Que tem um método Como ensinar seu bebê a ler Bebê de oito meses Eles mostram grandes cartazes E o bebê aprende a ler Mas os franceses dizem Por que essa pressa de ensinar a ler? Ele vai aprender naturalmente Na idade certa Vamos nos preocupar primeiro Em socializar E equilibrar emocionalmente E ensinar a alegria de viver Em ter seus momentos de ócio Deixar o bebê sozinho E são lindos Mexendo mãozinha, pezinho E ensinar a viver Mais tarde Com seis, sete, oito anos O bebê aprende a ler Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje com Heloísa Pires Agora uma coisa Para os pais novos E que assustam A família toda Por que os bebês choram tanto Nos primeiros meses? O que fazer Para esse bebê chorar menos E os pais poderem dormir Um pouco mais? Dizem, eles dizem Que o bebê, isso está provado Tem ciclos de sono Então é normal Ele dorme, aí ele acorda Ele está num ambiente Ao qual ele está se adaptando Ele grita Ele grita Os pais pegam, chacoalham Dão aquela atenção toda Aí toda vez que ele acordar Ele vai querer essa companhia Ele se agrada O que que eles fazem? Eles quando o bebê Entra num ciclo de despertar Eles esperam cinco minutos Para ver se o bebê se acalma Aí atende o bebê Mas sem aquele envolvimento Aquele fuzuê E deixam Para o bebê ir aprendendo A lidar com seus ciclos de sono E hoje o Gustavo falou Que a menininha dele De um ano e pouco Aprendeu Quando ela acorda Ela mesmo vai e pega a chupeta E o bebê educado Pega um brinquedinho Ou quando é muito novinho Espera tranquilamente Que sabe que vem outro ciclo E que depois ele pode dormir A noite inteira Quando o bebê dorme a noite inteira Os pais franceses falam com o bebê Como estão orgulhosos Como ele está agindo corretamente Educando um espírito Então Quando às vezes vem um bebê Que parece o algoz da família Não é? A família inteira Se desabora E ele Não é mais a alegria da casa É o tormento da família O terror O pai não dorme A mãe fica cansada Então esse bebê É mal educado Ou é o espírito Que não aguenta aquele lar Às vezes é um espírito rebelde Vale ou passe na casa Espírito, evangelho no lar A água fluidificada Todos os recursos Mas também educação do bebê Sem dúvida É possível evitar A falta de apetite das crianças Em relação Da comida saudável Porque se esse bebê Já sabe tanto Não é natural Que ele já logo cedo Diga o que não gosta É Se ele Ele tem o direito De escolher Não é? Agora Ele se respeita O direito das crianças Não obrigam Por exemplo Antigamente Tinha um pai Outro dia Me contaram uma história Que até hoje O menino não pode ver escarola Porque o pai obrigou Bateu pra ele comer escarola Não Eles apresentam a comida Se ele não quer deixar ali do lado Mas também não vai correndo Fritar um pastel Fritar um ovo O que tem está ali na mesa Ele escolhe o que ele quer comer E na medida em que ele vê Que toda a família Se serve de alimentos saudáveis Ele se acostuma A alimentos saudáveis Mas no lanche Eles dizem Pode ter um pedaço de chocolate Um pedaço Não um excesso Fim de semana Tem que ter um bolo Um refrigerante Porque eles dizem Se também não se der açúcar algum Aquilo vai parecer uma coisa saborosíssima Porque é proibida Então eles tem que acostumar Que sobremesa é sobremesa Não é lanche Não é pra comer entre as refeições Não é pra comer um pacote de bolacha Isso é tudo na educação do bebê E o problema é que o bebê cresce Cresce Mas já está educado Já está fazendo E como Kardec aconselha a educar Já antes do espiritismo se dizia alguma coisa Porque nós observamos que agora Nós temos até programas de televisão Meu filho come mal Ensinando como fazer com a criança Mas como se explicar às vezes O que Kardec diz a esse filho que vem ao lar Parece que rejeitando até a companhia É verdade Kardec escreve textos pedagógicos É um livrinho lindo Que traz exatamente o que Kardec O grande educador Cujos livros estavam respeitadíssimos Na academia de França Foram tirados depois que ele se tornou espírita Falavam que ele estava louco Mas os livros falam sobre educação E os textos são exatamente Como se ele já Como ex-guida reencarnado Soubesse tudo aquilo que nós falamos Sobre reencarnação Ele fala sobre a necessidade da paciência Da tolerância Da estimulação racional Dos limites E mais tarde como espírita ele diz Não ensinar a decorar Fazer entender para memorizar Ensinar a ver a realidade com os dedos Primeiro concreto Depois conseguir chegar no abstrato Mas já ele explica que a educação Antes de se tornar espírita Devia modificar o caráter Que todos vêm com defeitos e qualidades E que cabe a educação Estirpar os defeitos E que os pais também têm que se educar Para educar a criança Esse é o problema, por exemplo, nosso Esta juventude Traz esses ensinamentos Para esses bebês que nascem As famílias não estão educadas Não é, Heloísa? Não estão educadas Não se interessam Quando podem terceirizar a criança Colocam para estudar dia e noite Não tem diálogo Estão cada um fechado em si mesmo No computador, no celular Então é uma sociedade maluca e caótica Que está dando resultados caóticos Malucos Porque as famílias são entregues Vêm, nascem estes bebês Num lar Nós estamos falando para pessoas Que têm uma consciência sobre educação Esses espíritos nascem em lares Que as criaturas estão inconscientes Do que é viver em sociedade, não é? Pensam que criar um filho é só dar melhor escola Melhor roupa, boa mesada Não tem produzido grande número de alcoólicos De drogados De desequilibrados sexuais Então nós temos que consultar e verificar O que há de bom nos antigos e nos modernos Qual seria a fonte das ideias morais Para o mestre de Leão, Kardec? Kardec acha que as ideias morais Surgem no momento em que o indivíduo estimulado Tem uma eclosão da moral Mas se não houver uma estimulação Tudo o que ele aprendeu nas várias encarnações Se ele não é um indivíduo especial Não encontra gravação no cérebro do corpo físico Então cabe à educação estimular Essa fonte de moral que existe no indivíduo Pois é, nas famílias Agora, se a sociedade estimula exatamente a falta de moral Considerando tudo certo Se novelas apresentam desequilíbrio como normalidade E se as famílias não conversam com as crianças Mostrando o certo ou errado Fica difícil ao reencarnante vencer Apesar de trazer muitas vezes uma bagagem maravilhosa Mas tem ao lado uma bagagem de sombras E é necessário que a sombra seja extinta Através da educação Que não exclui o processo religioso Como diz Jung É preciso dar uma religião Mostrar a vida espiritual Se quisermos seres mais harmônicos Então antes de educar o bebê O ideal seria educar os pais Monteiro Lobato já pedia isso Monteiro Lobato já dizia Que os pais se eduquem Que se façam cursos para pais Que os pais aprendam psicologia da criança Sem dúvida Que o casal aprenda a se respeitar e viver em harmonia Que também às vezes coitadinha A criança vem relativamente harmônica Chega aqui e encontra o caos É briga, é discussão, é separação com guerra Um quer tirar o filho do outro Desarmonia total Como auxiliar os filhos a se transformarem em indivíduos amorosos E com essa moral Indivíduos amorosos só conseguem ser se os pais forem amorosos É o exemplo Se não se abraça uma criança Se não se beija uma criança E o que ajuda muito é um animalzinho Que às vezes a criança tem até dificuldade em se relacionar com o ser humano Mas o coraçãozinho dela se sensibiliza com pequenos animais Eu vi na televisão que tiraram da internet Parecia síndrome de Down com autismo E o menininho não se relacionava com ninguém Eu não sei se vocês viram Eu até fiquei emocionada E deram para o menino um cachorro bem dócil E o cachorro devagarzinho ia agradando o menino O menino fugia Até que o menino e o cachorro se entrelaçaram Quer dizer Alcançou o coraçãozinho daquele indivíduozinho Provavelmente ferido em outras encarnações E abriu um canal Pelo qual pais interessados poderiam agir E quebrar aquela casca grossa de autismo Eloísa, amar é disciplinar Para encerrar nosso programa Tem um psiquiatra Até o psicólogo japonês Samitiba E ele fala isso Quem ama educa E você lembrou hoje uma frase muito bonita Deus nos educa Às vezes Através de até lições mais rígidas Aulas de reforço Através das várias encarnações Sem dúvida Se Deus nos deixasse selvagens Seria um desperdício Tem pais que deixam seus filhos selvagens Não educam Não esclarecem Não exemplificam E às vezes Indivíduos preparados para a vitória Chegam na terra E se perdem nos caminhos das sombras Dos desequilíbrios vários Quem ama educa Quem ama impõe limites Porque Deus que nos ama Nos impôs até o limite Do corpo físico Excesso Doenças Vida além da vida Chega ao seu fim Muito obrigada, Eloísa Obrigada